Música BUSHCRAFT BRASIL 46 e meio Olá amigos do programa Pesca e Aventura BUSHCRAFT BRASIL Diretamente da cidade do Passiguara Estamos aqui para fazer a cobertura do circuito do Cunamácia de Pé Esportiva Pesca e Aventura BUSHCRAFT BRASIL Vai mostrar para você as emoções da Pesca Esportiva Brasileira Pesca e Aventura BUSHCRAFT BRASIL Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo Música 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 Graças a Deus a gente já começou o tempo É, quase 10 horas e a gente já fez Música 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 Olha, como é que foi lá? Ó, tá indo A gente veio medir já os primeiros 5 peixes Agora vamos buscar mais 3 E quem sabe sai um de 60, 60 e pouco aí Qual que é a estratégia que vocês usaram lá? Só isca de superfície Valeu Pra quem não conhece a região Tupaciguara Ó galera, pode vir Tupaciguara Tá saindo peixe, tá bom Mas vamos fazer a pesca consciente Pesca esportiva Vamos soltar, hein Valeu Música 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 Aí beleza Música Isso, segura Estamos aqui com o pescador Pepe E com o? Frangão Frangão Então, Frangão, como é que tá lá a estratégia de vocês? Como é que foi? Ah, nós saímos pra bater ali na cachoeira Entrou na esquina Mutuca Pegamos no Jiguim Mas foi beleza, foi a ação, boa Pegou um belo tucunaré de 57 centímetros E meio 57 centímetros e meio É, não faz o meio não Porque nós é exigente Mas foi bom Foi uma expectativa boa Nós vamos continuar pescando Pra pegar a cota Pra gente mais tarde tomar uma gelada com vocês aí E o que é que é o bom da peça esportiva pra vocês? Precifando e soltar o peixe Pra ele bloquear mais na nossa represa Pra amanhã a gente pegar ele de novo Ok, boa sorte e bom pescador Obrigado É isso aí, amigos do Programa Pesca Aventura O pessoal fazendo a medição dos peixes Diretamente aqui de Tupaciguara, Minas Gerais Vamos acompanhar a medição É isso aí É a posta Está a medição da gente Abertura E a expectativa é de a gente voltar lá E no carro que a gente pegou em cima de seis e meio Pegar mais, porque tem muito peixe lá Só que a gente está meio viagem, mas vai dar certo E qual que é a estratégia de vocês aí durante o dia Até da hora que vocês acordaram até agora? A estratégia a gente treinou ontem Achamos os peixes E voltou lá e hoje deu certo Então a gente vai insistindo no ponto lá E mandando prazer na festa esportiva brasileira? É isso aí, a gente tem que dar muito valor Na festa esportiva brasileira, que é uma coisa que está crescendo muito E a gente está aí pra ajudar É isso aí, amigo, foi uma pesca e abertura? A galera fazendo a medição dos peixes aí O peixe foi 56 e meio do Pumaré Azul Em Tupaciguara, Minas Gerais Vamos aí com a medição, já já a gente volta Botando aí os peixes pra você E daqui a pouquinho pode 59 56 e meio 56 e 55 E aí E aí E aí O que é isso? 10 febrales. Vamos a passar. Vamos a passar. Vamos a passar. Vamos a passar. Vamos. Peça que Aventura Bulls Craft Brasil. Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Abertura Abertura